Que o Senhor lhe conceda um abençoado dia. Quero ser uma televisão. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como o rebento da oliveira ao redor da sua mesa. Salmo 128, 1 a 3. Na sala de aula, a professora pediu aos seus alunos que fizessem uma redação sobre um tema livre. O que cada um gostaria de ser. Já em casa, corrigindo as redações, deparou com uma que a deixou muito emocionada. O marido da professora, vendo-a soluçar, perguntou, o que está acontecendo? Ela pegou a folha de papel, deu a ele, dizendo, leia esta redação de um aluno meu. O marido pegou a folha e começou a ler. Eu gostaria de estar em um lugar especial na sala da minha casa, onde a minha família estivesse reunida para me ouvir e ver. Queria ser levado a sério quando falasse. Queria receber a mesma atenção da televisão. Que minha mãe me procurasse quando estivesse sozinha e até aborrecida, em vez de me ignorar. Queria que meu pai me desse toda atenção, como quando ele está assistindo o jornal ou seu time de futebol jogar. Gostaria muito de que minha família, de vez em quando, deixasse tudo de lado para passar alguns momentos comigo. Eu gostaria de ser uma televisão. Quando terminou de ler a redação, o marido virou-se para a esposa e disse, Meu Deus, coitado desse menino, que paz eles têm. A professora olhou bem nos olhos do marido e disse, Essa redação pertence ao nosso filho. Essa, infelizmente, é a realidade de muitos lares. Muitas pessoas estão sacrificando a família por outras causas menos importantes. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso do lar. Não podemos construir nossa felicidade sobre as ruínas de um lar fracassado. Não podemos ter alegria com a tristeza do nosso lar. O texto bíblico fala de uma família feliz, abençoada, unida em volta de uma mesa, celebrando a comunhão. Uma família em que todos são valorizados. Os filhos estão felizes juntos ao pai e à mãe. Nessa família há diálogo, amor, comunhão. Essa família se reúne para orar, louvar a Deus, estudar a sua palavra. Porque há temor do Senhor. Precisamos entender que o maior patrimônio que possuímos é a nossa família. Um casamento feliz vale mais do que fortunas. Uma família unida vale mais do que riquezas. A herança do Senhor não são as coisas, mas os filhos. Esse é o nosso maior investimento para o futuro. O homem feliz é aquele que dedica o melhor que tem, inclusive do seu tempo, para a sua família. É preciso ter espaço na agenda para brincar, conversar, correr, passear, viajar juntos, cultivando assim relacionamentos profundos, sadios e cristãos. Que nenhum dos nossos filhos queira ser uma televisão. Vamos orar? Senhor, abençoa a família de cada um dos nossos queridos que nos acompanham nesta reflexão. Que os nossos filhos sejam criados com amor, diálogo e muita comunhão. Socorre as famílias que, em especial, estão passando por lutas e dificuldades. Que os filhos estão em perigos, que os filhos estão afastados. Ó Deus, que o amor que sentimos pelo Senhor nos una cada vez mais para vivermos como uma família feliz, abençoada pelo Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode compartilhar com alguém esta mensagem. Deus lhe abençoe. Deus, que o amor que sentimos pelo Senhor nos uma cada vez mais